Música Mas de repente a luz A explosão me cega Essa paixão me pega E me reduz a dois Então já sei que é dor Rimando com amor Um anjo diz amém E falta ar depois Mas só seu nome é lindo Só seu corpo é bom O mundo triste exílio Não passa de um borrão Você é a nitidez Melhor obra de Deus Quem sabe ele só quis Se ver com os olhos meus Música Mas só seu nome é lindo Só seu corpo é bom O mundo triste exílio Não passa de um borrão Você é a nitidez Melhor obra de Deus Quem sabe ele só quis Se ver com os olhos meus E falta ar depois Depois